E ainda falando de Sírio, a diretoria da festa promove até dia 29 deste mês a Kermesse Mariana lá na Praça Santuário. Vamos ver? A programação será em formato de mini arraial, sempre de 5 da tarde às 10 da noite. Quem for à Praça Santuário vai ter acesso a barracas com vendas de artesanatos e artigos religiosos, brinquedos infláveis e uma praça de alimentação. O público também vai curtir atrações musicais, como a banda Mar Menino. A Praça Santuário também terá 4 pontos de coleta de resíduos recicláveis e lixeiras para materiais orgânicos. A programação também prevê a missa de descida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré do Glória, localizado no altar-mor da Basílica Santuário. O momento ocorre apenas duas vezes ao ano, em maio, para comemorar o aniversário de elevação da Basílica de Nazaré à categoria de Santuário Mariano, e em outubro, durante a quinzena do Sírio de Nazaré. A imagem original ficará próxima dos fiéis até o domingo, 29 de maio, quando acontecerá a coroação e o retorno ao Glória.